Fala pessoal, e aí como é que vocês estão? Bora fazer um estraguinho aqui no 7m então, Guilhermão já desmontando o bicho velho já, hein? Cê tá doido, Pia? Pessoal, aquele pobreminha que esse trator tá já faz um tempinho e aí vem empurrando aí com a barriga, como se diz, né? O comando dele meio lerdo até o dia que a gente tava plantando lá com ele, até eu comentei, né? Tem que acelerar bastante, esperar pra ele conseguir erguer a plantadeira então, a gente tá achando o que que é? Tá perdendo pressão no reparo tem um reparinho que liga bem nessa tampa aqui, ó que ele liga da bomba pra cima, tá? Quando a gente mexeu nele, já foi trocado a bomba foi trocado o tijolinho filtro a gente troca direto limpa aquela peneirinha atrás do filtro que é muito importante, o pessoal reclama fala assim, ah, Adriano, esse trator dá muito problema de dual power porque o cara pega e troca o filtro mas não limpa a bendita da peneirinha que tá atrás do filtro que é onde vai o óleo pro dual power, tá? Então, aqui lá é a vida do dual power se entupir aquilo ali, ou você ficar trabalhando com óleo meio graxa, meio ruim você vai dar pau no dual power positivo? Então, esse trator aqui é 2000 ano dele comprou ele em 2004 e ele nunca deu problema no dual power só se der problema de agora pra frente porque pegar quebrante por causa de vocês, hein? você tá doido, pia você tá doido? não, eu tô brincando, tá, pessoal? mas só se fosse acontecer agora, tá? mas nunca deu problema no dual power dele uma vez ou outra que ele deu as negadas não foi, Guilherme, que eu comentei? que você apertava o botão ele, tipo assim, ele demorava depois ele funcionava aí eu peguei e fiz a limpeza troquei o filtro, limpei a peneirinha ele tinha bastante sujeira na peneirinha tá? então, aquela peneirinha lá é a vida do dual power, tá, pessoal? então, pode deixar é atrás do filtro vou mostrar pra vocês verem atrás do filtro é uma peneirinha de plástico, tá? uma cabecinha quadradinha ali 12, 13, hein, Guilherme? você tá doido, pia? doido demais, hein? doido demais, hein? aí você tira a peneirinha não deixa de tirar essa peneirinha toda vez que você trocar o filtro trocou o filtro, limpa a peneirinha trocou o filtro, limpa a peneirinha positivo? é a vida do dual power desses tratores vamos lá cara aí deixa eu desligar aqui o áudio que o Rodrigão esqueceu desligar o áudio você tá ligando pra mim já, hein? você tá doido, pia? vamos lá, já coloquei no mudo aqui porque acabou que vai ligar pra mim de novo não tem outro jeito ó, soltou os braços, tá, pessoal? comando, soltou ali tirou o canamento que vai no tijolinho que ele tem um canamento dois canamentos que vai no tijolinho ali que é um do da alimentação e outro do desarme tá, que nem eu comentei o tijolinho é zero então o da alimentação é aqui e o do desarme é aqui, ó esse biquinho aqui, ó aí ele já soltou todos os parafusos em volta tem que tirar esse aqui ó, tem esse pra tirar aqui, ó pode esquecer que esse aqui é do é da parte da frente aqui isso, esse aqui é do comando aqui, pessoal, que é ligado o comando individual que a gente ligou aqui, ó tá? do kit frontal beleza? então esse daqui é o que a gente colocou e o canamento lá, ó o canamento vem liga aqui aí pra funcionar ele esse daqui, se eu não me engano é direto só que eu não queria direto eu queria de um jeito que isolava tipo assim, quando vai funcionar o comando pra trás você aperta esse botão quando você vai funcionar o dianteiro ele isola o de trás daí é só abaixar um pouco o hidráulico aqui é sistema antigo abaixou um pouco o hidráulico puxou o botão levantou o hidráulico aqui no último pronto ele tá funcionando aqui o comando tá? aí ele libera o óleo pra essa saída a hora que você apertou esse botão ele isola essa saída aqui e funciona o comando original tá? então a gente fez essa ligação beleza? agora vamos tirar ele vê se não consegue, né Guilhermão? vê se tem mais alguma coisa esse cano aqui vai atrapalhar nós, Guilhermão não, cano não, né? só puxar a braçadeira pra cima tirar esse aqui puxar a braçadeira pra cima e ver se não tem mais nada aí pra gente erguer a tampa do bicho velho você tá doido, Pia? daí, mexeu? mexeu, Guilhermão? tá colado tá preula tem parafuso não, mano? não, tem que ser na tradeira bater ele sério? é acho que ele é encaixado, né? não tem nada aqui? não tem que colar na verdade, acho que ela junta ela tá dentro do patrão tá dentro da caixa, lá encaixa da caixa, ela acho que vocês fizeram você vai ter que forçar de vez que você tá forçando de novo vai? aham cadê? cadê, patrão você ainda sorteia? senta aí não, você tá com a mão eu sortei ela em algum lugar conversando com o Boi nem aqui vê se tem um ponto de de purela aí, abriu aí já aí, agora pensa aqui na frente não tem que abrir não, moço tem que abrir o parafuso aqui debaixo ali? não tem ah, tem deixa eu ver tem ali debaixo tem, o Guilherme esqueceu do parafuso você tá doido? aqui ó por isso que não vai Guilherme eu tinha pulado a tampa pra cima já ah, louco é pessoal o Guilherme esqueceu passou um parafuso batido ali né Guilherme e nós tentando erguer a tampa ali tá por baixo tem um parafuso você tá doido tá dando um pouquinho de trabalho puxei a mesinha vamos ver se não consegue levantar a tampa puxar ela pra cá não sei como é que ia por baixo faz muito tempo que eu vim mexendo isso aí o meu pai antigamente mexia no Ford mas isso faz muitos anos então eu mesmo não não recordo nunca ver aberta uma tampa dessa aí pra ver se tem alguma coisa ligada ou não não vai ver agora você tá doido? já vou mostrar pra vocês aqui ó o que o Rodrigão tá inventando estragando o Jandira ó adaptação no Jandira um uma luzinha de LED bem naquela tampa lateral que tem aí esse daqui tem um farolzinho no meio e tem essa esse arquinho em volta é vou colocar na meia luz é azulzinha eu coloquei esse aqui ó vou colocar na meia luzinha azul Rodrigão eu não gosto das meia luz azul Rodrigão não mexo não que não vai colar o silicone Rodrigão você tá doido tá de rosca você tá doido já vindo ai 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 pô tias grila bora tirar o parafuro e ver se não consegue arrancar o bicho velho agora tá gravando tias gravando tinha pegado em tempo foi da Paula colocar a câmera letra vem aqui tu sabe que gozo pegou bem? ainda bem que o nariz já tem aqui ele tá doido deixa eu achar a defenda pra abrir aqui deixa eu forçar aqui ele abre abriu abriu tudo rapaz vai ser pesado deixa eu puxar esses negócios pra frente porque eu tenho que precisar de espaço de pé aqui é os parafuros tem que deixar tudo na ordem foi na que você viu eu acho que eles é tem uns mais grandes e uns mais pequenos mas aí vai ter onde você pegar sem macetar o dedo tem um bico aí minhas armas ele não vem não moço meu Brasil se meter esse um bagulho aqui ó rapaz do céu é pesado vamos pegar o guincho cadê o guincho agora mano velho se tivesse um na caminhoneta não guinchinho talha pra não é montar talha aqui foi uma tramboio desgramado não consegue montar talha aqui se fosse aqui ó se soltasse um papel aqui era aqui mas ela é muito curta ela vai ficar muito curta é não dá não dá espaço uma corda então uma cinta não dá espaço vai pelar talha aqui consegue faz espaço pra talha não tem que arrancar capota durei os fios ali sabe se não arrancava é quatro parafusos na hora já cê devolva a capota no chão quatro parafusosinho aí cê pode meter talha em cima não deu a reta aí é bom não levanta Zé Claudio não levanta na mão moço meu pega aqui não deu não moço olha os dedos debaixo então e se essa chave cair aqui eu não consigo pega aqui um tijolinho movimentou aqui o Duro aqui não sabe onde pode sortar ele né se não não é pode apoiar será que o tijolinho aqui eu tenho um pega legal eu tenho que enfiar uma ripa mais aqui debaixo peraí eu tenho que enfiar uma ripa mais aqui debaixo aqui ó porque se ele se ele descer a ripa tem que segurar tem que proteger só na gambiarra só na gambiarra só na gambiarra ir e aí a a a a a e a a e Porco, porco Fala pra você que tem que enfiar esse carrinho Do seu lado aí Pra você já enfiar de frente comprido assim, ó Puxa até encostar aqui, ó Na hora que você já enfiar, você descansa em cima Daí você fica um lado aqui, entendeu? Acho que entendi Tá colu Tá colu Você tá doido, tia Dá uma manobrada assim pra lá e põe de comprido aqui, ó Ela reta assim É, ou de bico assim, mete o bico dela aqui Ajeita aí, ajeita aqui assim Ajeita o bico dela aí Aí, garoto Aí, garoto Acho que vai Tá com a preula Vai ter que desencaixar mais negócio Se ele for um pouquinho pra trás, mas não ergo, moço Então não ergo Vamos com esses braços fora Pra fusar Tá muito pesado Parou aí Só deixa eu dar um zóio Não caiu nada, é importante Pode ir o banana lá dentro Dá um zóio aqui O anelzinho Tá inteiro Só que não sei se você tá vedando, né? Entendeu? Parece que tem um gasto Você corre pro meu, ó Fé Ai Papai, esses parafusos que se descer lá dentro estão mortos É, então Tem que puxar mais pro lado se estranha, hein Aqui, ó Tem meu parafuso ali E agora nós tem que tirar isso aqui E virar pra nós analisar aquele negócio ali É, tem que tirar ela, pô Meu Brasil É Ah 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 Você falou O bagulho, né? É Eu sempre fiz aqui Eu vou pegar Pera que agora tem que colocar um pouco aqui Porque aqui saiu Se escapar aqui nós tá morto Aquela capota Ah, Gui Você vai fazer uma alavanca com corda aqui Passar no Falei aqui Assim, até Ah, na capota mesmo? É Então pega lá Então pega lá Com parz aqui que só vai se matar ainda Com o bordo da nada não Corta onde tá que eu esqueci de gravar Você continua Corta onde tá, Zé Claudio Não Pessoal, puxamos na corda ali, ó Deu certo Nem sei se lá tá pegando aqui O que, o que, o que Você tá até junto aqui, ó Ó, ela é ligada aqui, ó Aqui, ó Da bomba é ligada aqui, ó Da bomba É, bico da bomba é aqui Aqui, ó Ó, o bico da bomba é aqui E ele tem um anel Ela tem que medir certinho no paquinho Que isso tá Eu tô achando que ela não tava dando Ajustamento Agora você calcula pra você ficar testando aqui A tampa com a borrachinha É porque, ó Só pra soltar essa tampa aqui Já vai ser um sacrifício Será que tá novinho por dentro ou não? Você tá doido Tá escrito até manho ali, ó Isso aqui, ó Aonde? Aqui nessa peça aí do meio Essa daqui? Lá naquela, isso Essa coisa aí Descrito manho Ah, provavelmente Original Essa aqui é da Da tomada de força Não, vem numa tampa aqui, ó Aqui, ó Eu acho que é Eu acho que é o eixo da tomada de força ali É aqui, ó Aqui o que liga aqui, ó Ó Nossa Você gosta de chacoar isso mesmo? Aqui na verdade tem um bagulho Mais chacoar A chapinha tá fora ali Aquela que você jogou lá pra frente Você acha que tá perdendo a pressão Porque ele tá vindo aqui Tá bom, né? É Tá perdendo a pressão aí Nesse negócio Vamos testar a pressão dele Só dar partida aqui Tampa aí com o dedo Só pra dar partida Vamos testar a pressão dele Segura o dedo aqui, ó E dá partida Você tá doido? Aqui, né? Já não joga ele de lado Não pode cair pra lá Meu Brasil Tem maluco, hein? Aqui, ó Onde que é o Mais do lado da Rabela Onde que é o bloqueio dele aqui, ó Não, não tá aí não Não, vem a boca lá Se ele cair pra cá Ele vai ficar lá no chão Top Não, você não rasta aí, não Tá achando que é Tá achando que é Aí, pessoal Passou o acordo ali, ó Seu Zé Crowder falou Põe a corda Que você vai aguentar Na unha Você vai se matar E é isso aí mesmo Agora, o que nós quer saber É se tá dando reajuste aqui, ó Tá perdendo pressão ali, ó Será que aqui é o do hidráulico? Não, é isso aí Ah, eu acho que é hora pra retornar ali, né? Ele é aberto É só não virar esse daí de ponta cabelo Já analisa tudo Olha o bicão gigante que tá ali Naquela tampa lá, ó Bem pra aí É o tamanho dessa bomba Abaixo aí, ó Pra baixo Pra baixo não Fala aí, ó Pessão Da parte da Parte da bomba do comando Porque a bomba é lá, ó E aquele ali é só a parte da Do regulador do comando Agora, tem que olhar Aquela borrachinha lá Se não for ali Tem que olhar na tampa Só que a hora que nós Nós liga a parte do comando Dianteiro, pessoal Que ele perde pressão Tanto no original Que nem no comando Que a gente colocou dianteiro ali, ó Que é o comando individual Tá no bico lá, pai Olha ele no bico ali, ó Bem do ladinho Você vê o bico Então, ó O anelzinho dele Quando a gente Porque eu falei Expliquei no começo, pessoal Puxou o botão Isola a parte de trás Ele é individual pra frente Ele isola o hidráulico O hidráulico abaixa Então, eu acho que Não deve estar perdendo pressão Na parte de hidráulico Porque ele isola a parte de hidráulico Diferente do Você usar o comando original Usou o comando original O hidráulico funciona Então, ele tá indo O óleo lá também A pressão tem lá também Agora, a hora que nós usamos Aquele sistema ali Que a gente fez Ele Ele isola a parte de hidráulico E mesmo assim Ele também Não tem pressão na baixa, né Você vê Mesmo na alta Ele falta pressão Olha, tem um bicão lá, pai Não tem outra Tem borrachinha lá, não Ali Ali, bem na pontinha Esse bico aí Pra trás Tá arrebentado, mano Que que é isso? É uma borracha Hã? A borracha vai dar junto É uma borracha Uma borracha? A junta é de pé Não, esse aqui é de É alguma cola É alguma cola É Esse bico aí, pai Tá uma borrachinha Bem fininha Esse bico Pra se encaixar pra cima Não, pai? Tem borracha também Então puxa ele aí Ele roda aqui Então ele deve encaixar também Desce aí Vamos jogar ela de lado Será que tem que soltar o parafuso Em cima não? Acho que não, né Tomar ele Deixa eu lavar a mão aqui Deixa eu ver aqui É um caninho que encaixa Dos dois lados mesmo É Eu tirei um do outro Ele é igual Ele é igual Os dois lados, né Só que ele tava justo, né Não tava frouxo, né Isso aí tá justo Não tava frouxo Limpa aqui, vai Essa ponta Essa ponta que tava ali Essa aqui é o que tava lá Mas duas pontas é igual Não tem É igual Muda É Se esse aqui não tava perdendo muita pressão Onde que vai tá perdendo muita pressão? Vamos testar aqui pra ver, ó A flochura Aí derruba lá dentro, né Trabalhando o fone? Ah, não Ele encaixa bem na parte que Não na parte frouxa Na parte de baixo E encaixa justo Não pode tá perdendo pressão lá Senão ele tinha Arrachado a borracha e cortado, né Que a pressão não é pouca, né Esse cano meio mole Isso aí é um Retorno de óleo Suspiro Suspiro Pessoal do céu O trem aqui é mais cabuloso Do que os cabulosos Onde mais pode tá perdendo pressão? Se não ele liga aquele sistema Ele isola a parte aqui, ó Então não pode tá perdendo pressão aqui Se ele isola Ele fica separado É só do tijolinho pra lá O único que manda a pressão mesmo é É o bico Esse bagulho não tá isolando tudo, né Não, ele Não funciona É que daí você isolou E agora que para de É, não era pra tá passando óleo, não É, é onde não achava que tava passando óleo, Guilherme Monta de novo Agora complicou a nossa vida Bomba nova Tijolinho é novo Filtro tudo novo E ele baixa a pressão Só tem lá E essa parte mesmo do Tijolinho que é zerinha Só se tiver alguma coisa Essa parte aqui Alguma válvula Essa coisa aqui Acho que é parte do Mas será que tudo Do hidráulico, né Mas será que é tudo do hidráulico? Essa parte aqui É a parte do hidráulico É tudo parte do hidráulico Aqui é um pistão, ó Esse aqui é um pistão usando hidráulico Esse aqui é um pistão usando hidráulico Esse trator já foi mexido no hidráulico Mas antes não ia comprar, né Comprou em 2004 E funcionava filé Então ele veio perdendo pressão Alguma coisa aí Alguma coisa tem válvula aí Não vai ter que Qualquer coisa Não vai ter que levar Para os universitários Isso aqui Para o cara Desmontar É Com o tijolinho lá é zero Mas sabe que lá foi montado zero Mas essa parte aqui não Porque tá doido, pior Isso aí, ó Agora vamos nos analisar Ver o que é a parada E o 763 Então desmontadão Hã? Vamos arrumar uma tampa De papelão ali Fazer certinho Para não ter perigo Dentro da sujeira Ou cair alguma coisa lá dentro Senão ela tá lascada Se tá doido, pior Não, isso aqui sai, Guilherme, ó Isso aqui é só rosqueado Aqui tem um Se não me engano aqui vaza, né? Um pouquinho Só desacochar aqui Retrocar o retentor Que ele tá no jeitinho O óleo que a gente usa aqui É o High Guard, tá, pessoal? Nós usamos o High Guard Desde quando ele pegou O 7m, o 7m, então Pegou o Jandira 50, 80 não É, 50, 80? Primeiro Jandira Aí ele tá com o High Guard Trocou a bomba Foi depois, não? Não Você colocou o tijolinho No meio da roça Aí depois você foi lá E trocou a bomba O tijolinho foi aqui, ó Tijolinho, aquele tijolinho No meio da roça Eu emprestei do oficina lá do Zé Ah, é mesmo? Que ele lá foi da... Trocou depois o tijolinho novo Que lá foi porque Aquela vez, lembra Que parou de erguer Pra onde ele erguia Até o Arturo parava Só que ele tava com a... Com a mola Tem uma molinha aqui dentro Pessoal, você tira o tijolinho Tem uma molinha Daí ele erguia Até o Arturo Daí ele parava Ele não erguia mais Aí você tinha que baixar E deixar erguer na lenta Umas duas, três vezes Ele erguia Aí, mas ele é uma molinha Que tava quebrada aqui, ó É Vamos analisar aqui Se vocês saberem Alguma dica também legal aí Manda pra... A bomba foi pro zero, rapaz Só se essa lazarinha Só se essa bomba Já veio ruim Não, mas... Vamos voltar outra bomba Original Tá ali Levar ela pra testar a pressão, então, hein Mas será que o rapaz Testa ali? Não tem que ver Ou arranca aquela ali Leva lá Que é nova É porque Sabe como é que é Que ela é original, né Tá ali a bomba É isso aí, pessoal O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Não esqueça Deixar aquele like caprichado Se inscrever no canal E qualquer dica Que vocês tiverem também Passa pra nós aí Que nós vamos aprendendo também Você tá doido, piá O Zé Craudio já tá fazendo Os cursos online, ó Ó Tá fazendo os cursos online Já o Zé Craudio É isso aí, pessoal Até mais Logo do irmão É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí